Música Olá, estamos chegando com o nosso programa Santiago Entrevista aqui pela TV Sete Lagoas Estamos ao vivo no canal 8 da Claro TV Cumprimento você também que nos assiste pela TV Com BR Canais 28 da Sky, também da Oi TV, 365 da Claro É sempre muito bom estar com você de todo o país que assiste o nosso programa Santiago Entrevista Aqui direto de Sete Lagoas, falando para todo o Brasil com muito prazer É importante a gente comunicar as coisas da nossa cidade para todas as outras pessoas Que também podem nos assistir através dessa TV comunitária Que é a TV via satélite TV Com BR Estamos também no nosso aplicativo TV Sete Lagoas Para você que não tem, baixe lá na Google Play É muito fácil, é só digitar TV Sete Lagoas Ao vivo também pelo nosso site e também pelo nosso canal do Youtube Você sempre pode assistir as nossas entrevistas também no canal do Youtube E também pegar a nossa entrevista e mandar para os seus amigos, para os seus colegas Hoje, com muita satisfação, estou recebendo ele Que foi médico, acho que da metade das crianças de Sete Lagoas O Dr. Euro está conosco aqui, nosso atual vice-prefeito E vamos fazer um bate-papo aqui, falar de muita coisa importante Ele que é médico, vamos falar um pouco da administração pública, desta pandemia De como estão as coisas na nossa cidade Prazer estar recebendo o senhor, Dr. É um prazer, Santiago Sempre quando eu venho aqui, a gente tem um pato descontraído E a gente tem liberdade de esclarecer muitas coisas Então, é um prazer estar aqui Pra gente ver problemas de saúde, desenvolvimento, parte financeira, turismo Várias coisas que a gente pode antecipar para a população E quais as minhas opiniões, quais os meus desejos O que eu acho da pandemia Você pode perguntar à vontade, que nós temos liberdade de bater papo Que bom! Pois é, lembrando que o nosso programa sempre tem o apoio da 5Bits Na empresa Sete Lagoana Que pode ajudar você que tem o seu comércio Se você está precisando de fazer o seu e-commerce O seu site, melhorar a sua rede social Acesse www.5bits.com.br O pessoal é muito eficiente Vai ajudar você a vender, vender mais Vender os seus produtos via internet E também da Faculdade Promove Você que está precisando estudar, quer estudar na melhor faculdade da região www.faculdadepromove.com.br Com certeza é a melhor faculdade da região Está pronta para atender você Que quer ter uma vida melhor Quer ter uma profissão melhor É só acessar www.faculdadepromove.com.br Vamos falar de muita coisa hoje Doutor Euro foi vereador por vários mandatos Agora atual vice-prefeito de Sete Lagoas Está atuando juntamente com o prefeito Duíde Castro Numa administração que é uma administração difícil Eu já tenho falado aqui, doutor Que é uma prefeitura que foi deixada com muitos problemas O Duíde assumiu a prefeitura com vários problemas Diga-se de passagem, Sete Lagoas ficou conhecida há muito tempo Por uma cidade que era cheia de buraco Cheia de buraco, era a cidade dos buracos E também tinha uma dificuldade muito grande de pagamento Pagava todo mundo atrasado Foi uma cidade conhecida com esse problema de pagamentos Então a gente traz agora o doutor Euro Que é braço direito do Duíde Castro Está lá fazendo administração e por sinal muito boa Doutor, você está lá junto com o Duíde Observando tudo que está acontecendo Nós estamos vivendo essa situação difícil de pandemia E realmente é difícil pegar um governo desse jeito No meio de uma situação que você não sabe Como se estivesse pisando em uma areia movediça Você não sabe se vai, se não vai Quando que vai, quando que volta E ainda com a administração positiva Exatamente Nós temos que parabenizar o prefeito do Índio Que ele pegou uma prefeitura Com três meses de salário atrasado Dez para o terceiro atrasado Conseguiu pôr tudo em dia Dinamizou a cidade O salário, uma das poucas cidades de Minas Gerais Que o salário é pago antecipadamente Pôs as dívidas em dia Programou tudo direitinho Deu um choque de gestão Restringimos várias coisas Enxugamos todas as secretarias Reduzimos de 17 para 7 secretarias E vai reduzindo Então isso aí amenizou Porque no governo anterior Agora o Zema não está nos dando todo o apoio O Zema está nos dando apoio No termo de hospital regional Um desejo nosso também Um segundo desejo que é a duplicação de 424 Para ligar Sete Lagoas ao aeroporto de Confins Porque toda grande cidade tem um aeroporto um pouco afastado 20, 30, 40 quilômetros da cidade Você vê Galeão, você vê Fortaleza Você vê Bahia Porto Salvador, todo mundo, todos os estados, os aeroportos são grandes Sete Lagoas está com o aeroporto aqui a 36 quilômetros de Sete Lagoas Com a pista dupla com as coisas vai reduzir um pouco o caminho e vai reduzir um pouco o tempo Então nós vamos ficar 20, 30 minutos do aeroporto Então nós vamos ter o privilégio de falar Sete Lagoas tem um aeroporto internacional Então tudo isso está nos ajudando O Zema está nos ajudando também E todo aquele dinheiro de repasse para os municípios Que foi bloqueado no governo do Pimental O Zema está programando para ir devolvendo para o município Então como a gente conseguiu adequar esse repasso dos atrasados Vai ser um algo mais, um acréscimo que nós temos Porque se nós não tivéssemos resolvido Nós estaríamos pagando as dívidas anteriores Nós estamos pagando Mas como nós conseguimos adequar a prefeitura Esse dinheiro que está vindo, nós já estávamos com os pés no chão Esse dinheiro vai servir para outras coisas Porque nós já suprimos a falta dele Então nós temos tudo para melhorar Daqui uns dias nós vamos começar a evoluir todas as secretarias Nós vamos gerar emprego, nós vamos gerar renda Nós vamos procurar a cidade de Sete Lagoas bonita Nós vamos tornar a cidade de Sete Lagoas turística Que eu escuto isso há 50 anos Eu já estou movendo várias, várias ações Só que é morojo A cidade da parte turística não sai da inércia Ela fica parada e por você fazer ela andar é uma dificuldade Agora nós estamos articulando vários pontos de início Eu acho que quando soltar um, ele arrastou junto A população começa a acreditar As grandes empresas começam a acreditar E aí a gente vai começar a ter parceria com as empresas A famosa parceria público-privada Tanto de geração de emprego Como de adoção de praças Como de ajudar na administração pública A gente tem uma cidade constantemente bonita Com a ajuda da iniciativa pública-privada Então isso é o que nós queremos Gerar emprego Que Sete Lagoas seja uma cidade bonita Bela de se viver E que a pessoa se sinta bem em Sete Lagoas Que o turista também se sinta em casa Doutor Euro, você disse sobre essa questão do governador Romeu Zema E eu até tinha comentado aqui hoje Que se tivesse uma terceira via O Romeu Zema tem 70% de aprovação do seu governo em Minas Gerais É um recorde Se ele fosse um nome como terceira via Talvez ele até ser muito requisitado aí Nas próximas eleições aí Quem sabe aí Eu acredito que talvez agora nessa próxima ele nem venha Mas talvez se ele ganhar como Se ele for reeleito Numa outra eleição ele pode até vir também como presidente do Brasil É uma escada que vai crescendo Porque ele pegou também um estado com muitos problemas Aí eu estava vendo na sexta-feira passada Ele esteve na obra da BR-1365 Que vai duplicar entre o Trevão até Curvelo E ele falando sobre essa verba que pode ser distribuída no estado Que é a verba vindo da Vale Que foi aquela tragédia que teve E a verba ele quer que ela seja toda aplicada diretamente nos municípios E Sete Lagos nesse caso aí Vai receber uma parte para o termo do hospital regional Só que tem essa questão da votação A votação na Assembleia de Minas Para que o processo todo termine E o dinheiro possa ser liberado Como é que está isso? Como é que o senhor está vendo essa votação? O que está emperrando ela? Por que ela não sai? Não, é o seguinte Ela praticamente disse Ela não está emperrada O governo Zema Você conversando com o Zema Você tem contato com ele Você vê que é uma pessoa extremamente simples Apesar de ser capacitado Tecnicamente ele como engenheiro É uma pessoa competente Capaz que te mostra simplicidade e capacidade Então você enxerga nele que ele não é uma pessoa que está querendo te enganar Ele só fala as coisas quando ele tem segurança do que ele está falando Então ele prometeu com todas as palavras que ele vai fazer Ele deu a palavra que vai fazer e ele precisa de fazer Além de ser uma necessidade de Minas Além de ser uma necessidade de Minas É uma necessidade porque se fosse um governador que faz muito Às vezes a maioria das obras, das grandes obras, não dão para ficar pronta com o mandato Então todo governador quer iniciar e terminar a obra Então ele quer deixar essa marca Então ele vai estar entrando agora também na fase política Que é a da reeleição Então a gente sentiu sinceridade A gente sentiu a competência dele A sinceridade dele Então ele quer ajudar E isso aí é o desenvolvimento de Sete Lagoas É o desenvolvimento de Minas Gerais É o desenvolvimento de 35 municípios que dependem de Sete Lagoas É o desenvolvimento de outra região Por exemplo, tipo Teoflotone Que você pega o início ali do Vale do Norte de Minas O Vale de Jequitinhonha Que o Hospital Regional de lá também vai Você pega aqui mais para o lado de Conselheiro Lafayette Que também vai terminar o Hospital Regional de lá Então isso aí ele está direcionando O que ele está fazendo? Ele está descentralizando o atendimento da saúde Belo Horizonte não suporta mais tudo ser drenado no Belo Horizonte Então o que você tem que fazer? Aumentar a capacitação técnica de funcionamento de hospitais regionais E Belo Horizonte vai ficar só com as coisas de grande porte Que seria grande cirurgia, grandes tratamentos Coisas assim mais detalhadas Entendeu? Então o que acontece? Se você direciona todas as coisas para cada sua região O atendimento do João 23 lá vai ficar extremamente tranquilo Porque eu acho o seguinte Eu acho não, eu tenho certeza que o hospital de urgência e emergência Ele tem que ficar vazio A emergência chegou e tem que ser atendido no mediado Se você chega no hospital de emergência Tem 100 pessoas esperando Todos como se fosse emergência Só que chega no centésimo Uns 20% já morreram Então tem que ficar equipado Pronto para atender E atender pronto acabou Então como que o João 23 Vai ser um hospital de alta resolutividade Com um movimento incrível Então o que ele está fazendo? Ajudando todas as regiões É muito mais fácil para um morador de uma pequena cidade Ter um acesso a Sete Lagoas Do que ter um acesso a Belo Horizonte As dificuldades que ele vai ter O acesso A dificuldade de comunicação Às vezes a pessoa é mais humilde Que ele não sabe onde que ele vai procurar E na cidade igual a Sete Lagoas É mais fácil para eles conseguirem Então eu acho o seguinte Que dessa vez Nós vamos ter o hospital regional E esse ia começar em 2022 O Zema já está movendo gestão Para começar ainda em 2021 Seria dois anos de montagem Termo da construção Da estrutura física Mais montagem E depois entrega para o município A gestão não é do Estado A gestão é do município Do município Antes era tripartite 50% da União 25% do Estado 25% do município Agora nós vamos fazer tudo Montar Porque se ele vai gastar mais 50, 100 mil Para a construção Ele vai gastar mais 50, 100 mil Para equipar Agora como que a Secretaria de Saúde De Sete Lagoas Vai conseguir manter um custo De funcionamento De funcionamento De pessoal de tudo Em torno de 25 milhões Por mês A gente diria É um presente de grego Porque Sete Lagoas Absorna toda a região Grande parte das cidades Do nosso entorno Eles melhoram As ambulâncias Melhor Coloca UTI móveis Para trazer para o Sete Lagoas Eles funcionam As UBS Os postos saudeiros Até as 5 horas da tarde À noite Construa o Sete Lagoas O GESI Sete Lagoas Cirurgia, Médio e Autocomplicidade Sete Lagoas Então A gente não conseguiria manter Aí Ele falou Vocês vão arrumar parceria Você pega Vamos pegar uma faculdade de medicina Que tem aí 100, 150 alunos Primeiro ano Segundo ano Terceiro Nós já estamos no quarto aí Da Atenas Terceiro ou quarto Como que a faculdade Atenas vai conseguir Bancar Um hospital de 25 milhões Eles não recebem isso Por mês dos alunos Apesar da mensalidade Do hospital De medicina 8 mil reais Entendeu? Somos alunos todos aí Não dá esse dinheiro De manutenção Então A ideia é o seguinte Participação Como que os municípios Vão participar Todos os municípios da região Têm que participar Nós temos de ter 60, 70% De SUS Esse SUS O trabalho O atendimento que a gente fizer O SUS vai nos pagar Mas só que Esse atendimento do SUS Não chega a metade Da E aí as prefeituras da região As prefeituras teriam de ajudar E nós teríamos de fazer mais convênios Tipo um consórcio É, tipo um consórcio E a gente vai ter de usar também os convênios Além do governo do SUS Nós podemos chegar Nós podemos chegar na faculdade de Atenas Eles conseguem bancar Não Mas eles conseguem ajudar Ah, vocês querem fazer aulas práticas No hospital regional? Queremos Então é o seguinte Nós vamos te cobrar X Para vocês ter aulas práticas no hospital Ou o paciente que não quer Ser internado no hospital comum Ou no hospital escola É Claro Eu acho que um modelo que pode ser Pesquisado é a cidade de Uberlândia Que Uberlândia sempre teve Exatamente Então seria no hospital escola Por quê? Você chega num hospital Com Uma dor Uma dor abdominal Você chega lá Banda no consultório O cara está lá Está tendo febre Não está tendo febre Dá isso Está aquilo E tal Dá um remédio para a cólica Manda observar isso E observar aquilo O hospital escola não O hospital escola está ali Para ensinar o aluno Então ele vai pensar A dor abdominal Pode ser uma cólica Pode ser um cálculo renal Não Ele vai pensar o seguinte Pode ser um mundo de coisas Pode ser um apêndice Pode ser uma cólica de vesícula Pode ser uma úlcera gássica Pode ser um cálculo renal Pode ser um mundo de coisas Pode ser uma obstrução intestinal Por um tumor maligno Não tem qualquer Então ele vai ser obrigado A fazer todos os exames Então o doente vai ser privilegiado Ele vai ser feito um check-up dele Para mostrar o aluno que está aprendendo Que pode ser isso 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 Quando é um médico mais experiente Ele já direciona Isso aqui Infecção? Não Não Porque está assim Uma dor ali A localização? Não Não é estômago Pode ser mais rim Mas já sabe Ele direciona Agora Para quem está aprendendo O doente Em termos Tem de ser Destrinchado E você Acaba achando Doenças Neles Que estão às vezes No estágio inicial No estágio precoce Que pode ser tratado Operado Antes de dar uma doença mais grave Então o doente Vai ganhar Uma prevenção Além do tratamento Uma prevenção Você acha que a previsão De início Das obras No final do ano Agora E o término Em 2023 É, dois anos 2023 2023 Então Agora vai demorar Um pouquinho Porque ele está fazendo O levantamento De tudo Porque ficou Oito, dez anos parado Então tem muito tubo Muito câmbio Muito negócio lá dentro Muito foi roubado Muito coisa assim Dependendo do tipo De material Que já Já perdeu a validade Muitos que ainda estão Em validade A parte de metal Essas coisas Então está fazendo Um check-up Tem mais uns três meses Para fazer um check-up Tudo que tem Pronto Tudo que tem de material Que pode ser usado E o que Que falta De comprar Para terminar Até porque é um hospital Não é uma obra Não Aí depois que acabar isso Definiu Aí eles vão saber Quanto que vai ser O que vai gastar Para fazer Mais 50 mil Mais 80 mil 80 milhões Para terminar Aí para eles Poder colocar A licitação Até para eles Colocar a licitação Eles têm que saber O que tem E o que precisa Uma coisa que eu queria Aproveitar e falar aqui É sobre a questão Do trabalho Que tem sido feito Político Para trazer Esse recurso E aquela disputa Política Por ser o padrinho Da criança Como é que vocês Estão convivendo Com isso Porque a gente Observa muito Isso aqui Ouve-se muito De um político Ou outro falar Que fez isso Fez aquilo E tentar Puxar aquilo Como algo positivo Para que as pessoas Depois votem Nessa pessoa Como é que você Tem visto isso Olha Eu acho o seguinte Todo político Foi eleito Por bem da população Para brigar Para a população E é uma obrigação É uma obrigação Eu comigo É o seguinte Eu não tenho Inimigo político Eu tenho adversário Político Acabou a eleição Nós temos o prefeito Do único Que está fazendo Tudo o que ele pode Para correr atrás Vai atrás Dos deputados Vai atrás Do governador Ele fez de tudo Inclusive Nesse período Agora que eu Comecei Eu não era Do partido Que era coligado Ao patriota Ao partido Doído Mas a gente Viu o Doído Brigando Puxando E tentando Fazer tudo Que ele podia Para o município Para continuar As obras Porque a gente Vê que o hospital Nosso municipal É uma adaptação De um colégio Que dentro Da capacidade De gerenciamento Do hospital É difícil Você mexer Numa coisa adaptada Então eu vi Um trabalho Incansado Do Doído Nesse sentido Agora Como é uma obra Que veio Da 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 Barragem De Brumadinho Então é o que o Pissão Fala O governo Está fazendo tudo Para ver Que essas mortes Que nós tivemos Dozentos e tantas mortes Do Brumadinho Que sirva Para salvar Em vez de duzentos Duzentas mil pessoas Para compensar Essa perda Que nós tivemos De vidas Lá em Brumadinho Então a gente tem Pelo menos De brigar Por dez Por cem Por mil Vezes As pessoas Que nós vamos Salvar aqui Então isso aí Nós estamos fazendo Como prefeito Vice-prefeito De Sérgio Lagos Enquanto ao Estado Quem Articula mais no Estado É o Legislativo Que é a Câmara De Deputados Então o que eu acho Aí é o seguinte É uma briga Que não No meu ver Não pode ter Brigas políticas Por que Se a gente conseguir O A conclusão Do Hospital Regional Por que Que não pode ser Glória dos dois Por que Que não pode ser Glória do prefeito Pode ser Glória do deputado Agora é claro Nós vamos saber Ninguém é bom Você sabe Quem que trabalhou mais Conseguindo isso Ou aquilo Entendeu Eu acho o seguinte Deputado tem que fazer Força para nós Nós que estamos 100% em sete lagos O deputado Olha outras áreas Então eu acho Que mais que é lógico É nós Do município Trabalhamos mais Nesse sentido Mas precisamos Responder Precisamos Precisamos de respaldo Do nosso deputado E de outros deputados Porque na votação lá Pode ser que seja Direcionado Para outro lugar Dependendo da representatividade Que a gente tiver Na Assembleia Entendeu É um peso Então eu acho o seguinte Tudo que a gente puder fazer Nós vamos fazer Tudo que a Assembleia Legislativa Os deputados Puseram a fazer por nós Nós vamos aceitar De bom grado E tenho certeza Que nós vamos aceitar E vamos valorizar Quem nos ajudou Se for deputada A, B ou C Nós vamos eleger Os deputados Que nos ajudaram Agora por enquanto Nós temos que batalhar No que nós pudermos Fazer pela conclusão A conclusão do hospital Doutor Com o pedágio 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 Com aquilo Quem que bloqueou Tiveram alguns deputados Estaduais que bloquearam Defendendo a cidade De Pelopoldo Porque se Pelopoldo Já tem pista dupla Para ir de Pelopoldo Para o primeiro horizonte Se expulsar Se expulsar de um pedágio Depois de Pelopoldo Pelopoldo Não tem propriedade De Pelopoldo Para cá Então Pelopoldo Não tem nada a ver Com essa nova Com os restantes Da conclusão Da 424 E eles teriam de pagar Então tiveram alguns deputados Lá Que bateram pesado Que não Que não Que não Que iam prejudicar Pelopoldo Tudo bem Pelopoldo não paga Já tem pista dupla Para que você vai Que cobre de lá para cá Entendeu Então eu vou nesse sentido Agora parece Essa região aqui Nossa É muito importante Muito importante Por que? Você vê em todo Sete Lagoas A entrada é do norte de Minas Então tudo que vem aqui Você drena Inveco, Ambev Muitas coisas Você drena Tudo para o aeroporto Entendeu Então é o seguinte Se você tem a 040 Se você tem a 424 Que são 39 quilômetros É relativamente pouco Quer dizer O cara vir Por exemplo Lá de Montes Claros Até a Sete Lagoas Pelas 040 E depois entrava Para a 424 É inclusive Você pode Ali tem Costos burro Curveiro Entendeu Você pode entrar Quando tiver um movimento Muito pesado Na 424 Vai dar uma aliviada Agora também Que eles vão duplicar Um período Um espaço maior Da 040 Então Deu um tumulto Aqui Fim de semana Você vê que é um tumulto Feriário prolongado Você teria O de cá As indústrias Não interfeririam tanto No trânsito Se viesse tudo Para a casa direcionada Nós iríamos ter Ligado a Belejão Para duas pistas duplas Então Nesse caso então Provavelmente Será Iniciativa privada Iniciativa privada Uma parte Para não ficar muito caro Uma parte Vai ser duplicada Vai sair De dentro Para o dentro Moraz De dentro De Matuzinho Porque para a frente De Matuzinho Já começa a pista dupla Iniciar Chegando pelo ponto Uma parte Que não tem Assim necessidade Vai ser feita A terceira pista Então Vai ficar bem Mais barato Então faz a terceira pista Onde que precisar Faça pista dupla E vai tirar o trânsito De dentro das cidades Quem que destrói O piso asfáltico Das Matuzinho Pelo Morais Tráfico pesado Quem conserta lá Eles Município Nem para manutenção Eles não conseguem dinheiro Para fazer Entendeu Então que passe fora O índice de acidente Vai cair Né De acidente Da cidade Não pode acontecer Igual para o Pema Que levou Para fora da cidade A cidade chegou Porque existe Uma área De tantos metros Parece que Um quilômetro Parece Tantos metros Da BR Não pode É a área de preservação Da rodovia Mas o pessoal chega Mas não chega legalmente De invadem Então nós precisamos Mas esse é um processo Mais demorado Ou isso pode ser Eu acredito que não Se tiver boa vontade De ver Aí que nós temos De ter as nossas referências Na Câmara De deputado Se nós temos Um deputado Ele pode ser Do nosso lado Ele pode ser contra Mas ele vai Caminhar no mesmo sentido Se nós tivermos Dois Tivermos Três Nós temos A capacidade De resgatar Verba De iniciativas Mundo maiores Né Então Quanto mais deputado Nós tivermos Gente Uma cidade Com 160 mil Votos Eleitores Com 120 130 mil Votos Válidos Ter um deputado É Muito pouco Vamos falar disso Daqui a pouquinho Vamos falar sobre Essa questão Dos números De deputados Mas antes Eu vou dar Uma passada Rápida A gente sempre Acompanhou A campanha Política Depois a posse Dos primeiros Meses E o senhor Sempre falou Que gostaria De atuar Um pouco Na área Do turismo Como o senhor É médico Eu queria que o senhor Falasse Como é que está A sua atuação Junto A prefeitura De Sete Lagos Com o apoio Ali ao prefeito Do Rio É As são as duas áreas Que eu tenho Mais interesse Para mim Eu fui liberado Um pouco mais Para o turismo Porque graças a Deus O nosso secretário Flávio Flávio Pimenta E o Albert Que é o secretário Adjunto Eles estão fazendo Um trabalho Muito bom Muito bom Excelente Entendeu Então eu praticamente Estou dando Pouca opinião Na saúde Por que? Porque não está Precisando Está caminhando O time que está ganhando Não se mexe Então está funcionando O prefeito do Rio Está dando Um anúncio Muito grande Na saúde Então está julgando Dinheiro Está mexendo As nossas ações São boas Os nossos dados Em relação A outras cidades Estão muito bons O índice De mortalidade Está relativamente Menor Que as outras cidades Nós estamos conseguindo Controlar Então Nós temos Parabilizados Nossos secretários De saúde Porque está funcionando bem O turismo É diferente Porque o turismo Se fala turismo 50 anos 40, 50 anos E não se faz nada É o turismo Por turismo Não É o turismo Por geração de renda E geração de empregos Depois da indústria bélica É o que gera mais empregos A maior renda É o turismo Nós temos pontos turísticos? Temos Nós temos gruta Nós podemos adotar Tem a nossa gruta Nós podemos adotar A gruta do Maquiné Você vai em Gramado Eles adotam Canela Eles adotam Novo Hamburgo Eles adotam Caxias Então eles absorvem A região inteira Nós não absorvemos A saúde da região inteira? Por que nós não podemos Ajudar As cidades Do nosso entorno E os difundir também? Nós não podemos Belagê Nós nos difundimos De Sete Cipó Por que nós não podemos Nos difundimos Na hora daqui? Nós podemos fazer Um passeio turístico De Sintes Alagoas Tem o roteiro turístico Das Gruntas Tem o roteiro turístico De Sete Cipó Tem o roteiro turístico Da Serra Santander Tem o roteiro turístico Das Lagoas Entendeu? Então O turismo de negócios O turismo cultural Então por que nós não podemos Absorver a região? Nós vamos ajudar a região inteira E nos ajudar Entendeu? Então eu acho que é por aí E nós O duílio me deu autonomia Para isso É uma coisa que está aí Há 50 anos Como eu já disse Mas é uma coisa Que ele entra Naquela inércia Para você conseguir fazer Que ele anda É uma dificuldade Se ele se dá um nó Aqui e para Mais dois ali Se você quer fazer um trem A pessoa que está Naquele trem Ele te bloqueia Se você quer fazer Não pode Tem de Entrar com Uma desapropriação Se ele tem Desapropriação A pessoa recorre Então a coisa que era Para fazer com seis meses Fica um ano Dois anos Três anos Judicialmente A gente quer mexer Na serra Tem a APA da serra Não se pode fazer Nada numa APA Mentira Claro que se pode Você não pode Fazer especulação Imobiliária Chega lá E lete ela em cima Igual tem lete ela Ela que já está embargada E construir casa Do jeito que você quiser Ela vai fazer com o governo Não pode Agora No final do ano passado Foi liberado O plano de manejo Da APA de Santa Helena Pegou a região no topo Onde que a parte turística Ali Não se pode Construir nada A não ser que seja Para fins turísticos Então nós já estamos Levantando De todos os lotes Lá de cima Vamos já estar Um processo Para desapropriar Nós já vamos Fazer a rampa de voo Nós já estamos Tentando Desapropriar Para a gente fazer Um restaurante Nós já estamos Pensando na tirolê Nós já estamos Negociando com a diocese Vamos fazer um deck Com visual da cidade Maravilhoso Maravilhoso Vai aumentar O turismo religioso O turismo de De Santa Helena Da igreja De Santa Helena Para você vender Relíquias de Santa Helena Terços Essas coisas Então para você Angarear mais fiéis Ali para a igreja Vai ser maravilhoso Se você quer fazer Um casamento Você quer fazer um casamento Num deck Maravilhoso De vim De cinquenta De largura Por dez Você vai ver Com a imagem Da cidade Que é embaixo É o que eu falei Para o Dom Francisco Bispo Vai faltar Datas Para se fazer Tantos casamentos Nisso ali Você está arrecadação Arrecadando com O artesanato Arrecadando com Os banheiros Turísticos Que você Para manter Um banheiro ali Você vai cobrar um real Para a sua esposa Do banheiro ali Uma festa grande De Santa Helena O que vale um real Para a Itaquinha Gastando oitenta Cem reais Para tomar cerveja Para comer um dia De agosto Um real Com todo o dinheiro Banheiros Bonitos De galamito Então Numa festa De Santa Helena Só mais de Cinquenta mil Pessoas Ali em cima De Santiago Verdade Entendeu Hoje Que você não vê Nada da série Vale todo Domingo de manhã Mais de mil pessoas O dia que nós Fizermos o DEC Lá Que já está Bem caminhado Está só Acabando de negociar Com a Diocese E a gente fazendo Vai ser Um boom Para a Diocese Para o porto Religioso Vai ser Um boom Para a cidade Seria possível Tirar aquelas Antenas Ali Colocar mais Trato Seria 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 É um desejo Do doído Eu acho Que agora De imediato Nós temos que pegar As partes mais importantes Que sejam mais Livres A rampa de voo Inclusive Nós vamos levantar A área maior Da rampa de voo É da prefeitura Então não vai ter problema E a rampa de voo É importante Porque o voo Já acontece O tempo todo É O Onde vai ser feito O restaurante É só Desapropriar Para 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 Fins de turismo Para o bem Da cidade Utilidade pública Então se consegue Também Então o que A gente vai fazer Isso é rápido Uma antena Existem várias antenas Ali Aquelas de início Que você chega Tem anos Que eles não pagam A locação Então o que A gente vai fazer Chegar Ou mandar Eles quitarem Ou então Pedir A saída Deles O que Não quer fazer Isso Eu acho Que Eu também quero Mas eu acho Que isso é difícil A curto prazo Você vai Mexer com Anatel São coisas Da união São coisas Grandes Você vai Entrar Com o processo Da justiça Quanto é na terra Quanto é isso Quanto é aquilo É briga De gente grande Briga boa Então a gente não sabe Até quando Que a gente vai conseguir Até quando a gente não vai conseguir O que a gente queria É tirar aquelas antenas E passar ela pro fundo Do jeito que ela não Atrapalha essa imagem Da igrejinha Porque a serra É a serra com a igrejinha E o A cruz Inclusive foi pensado Nisso Do deck Que ele seria Um pouco mais abaixo Da igreja Do riscado de baixo Servisse ele Inserido na serra E não tapando a frente Da igreja Então não se pode Tapar o principal Que seria a igreja E nos outros pontos Turísticos da cidade Vocês já estão pensando Alguma coisa Tem a questão Por exemplo Da entrada da cidade Que lançou obras E não continuou Já É o seguinte Nós queremos fazer A entrada da cidade Que começou desde setembro Do ano passado A entrada da cidade Toda cidade Que quer ser turística Tem de ter Um visual bonito Cidade limpa Tapa buraco Foi feito Um taba buraco Do ano passado Para esse ano Agora Que nunca foi feito Na cidade Tapa buraco Cidade bonita Praças bonitas Reduziu o trabalho Da administração Então eu já tenho Um projeto Que arquitetos Estão fazendo Para mim A Tatiana A Cíntia A Fernanda Estão fazendo Para mim Já tem um projeto Arquitetônico Da praça Zé Cirilo Leão Que é aquela Do Poço Castelo Já tem a pasta Do Canaã Já tem a rotatória Do shopping Já está começando Eu pedi a Tatiana Para fazer Agora a da Praça Com material Cimento Piso O mais pesado É aí Agora a adoção Assim a manutenção Você já tem irrigação Você liga lá Automatizou De 5 a 6 da manhã Ligou Acabou O que você vai pagar A firma Vai pagar Um jardineiro Três vezes por semana Duas vezes por semana Vai ficar quanto Isso aí Uns mil reais Mil reais Uma firma grande Então eu já fui Atrás da Recapagem Santa Helena Já fomos Às vezes Do Rotary Do Rotaract Para adotar outra Já vamos Atrás do shopping Já vamos Atrás do Cicred Já fui Atrás dos pneus Cacique Do Miguel Já fui Atrás A A A A Siene A Siene Da 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 A Sione A Sione Luiz Otávio Da Renault A Sione Luiz Otávio Para tentar ver Se eles adotam Porque se eles adotarem Nós vamos ter praças De janeiro a janeiro Bonitas Limpas Bem cuidadas E a cidade Quando você vê a cidade Eu lembro Quando na época Que Sérgio Emílio Pegou a prefeitura Ele pegou a prefeitura Quebrada 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 Não tinha dinheiro Para nada Aí o que ele fez Não tinha nada Para fazer Então ele pegou Até o nome Era um APA A marca dele Era um APA Com a flor Ele pegou a forma Do prefeito Jardineiro O que ele fez Ele não tem dinheiro A cidade vai ficar Emburacada Feia Sem nada Ele começou a investir Em praças Em belezar a cidade Todo mundo que chegava aqui Falava assim Nossa que cidade bonita Limpa Florida Toda bem feitinha Bonitinha Ninguém queria saber Nem procurar saber Se a cidade estava devendo Se estava com salário atrasado Se tinha renda Como é que era O índice de desemprego Ninguém queria saber O turista Vinha a cidade bonita Aí o dinheiro vem Tem que ter criatividade Para vender o dinheiro Então aí vocês já estão estruturando Essa questão turística Pegando serra Pegando as praças A entrada da cidade A entrada para a cidade Deu uns probleminhas Porque a primeira A primeira empresa Que ganhou a licitação Não conseguiu fazer Porque infelizmente Eles dão uns preços Muito baixos Para ganhar a licitação Depois chega no meio Eles veem que não dão conta Para não dar uma prejuízo Eles pegam aditivo Se a prefeitura Não dá igual foi o caso Do prefeito Não deu aditivo Porque ele viu Que aquele ali Podia dar aditivo E também não ficar pronto Então ele não podia Correr o risco Porque ele está Administrando o dinheiro Para não entender Transparência de tudo Então ele não aceitou Porque eu vou expor A obra fica Seiscentos mil O cara oferece Ganha a licitação Por quatrocentos Onde é que ele vai arrumar Os restos duzentos Ele vai tomar prejuízo Entendeu Aí cortou Chamou o segundo lugar Se o segundo lugar Começou Também não conseguiu A sorte É que esses Trabalhos Esses serviços São pagos Por etapa Fez tal etapa Está aqui Conferiu tal dinheiro Porque já pensou Se você pagasse tudo Para eles fazerem E eu não preciso Não é uma meta Acordeceu Eu não conseguiria Fazer essas obras Não? Até um certo ponto Você consegue Mas aí teria Uma estrutura Teria uma estrutura Muito grande Porque antigamente Se eu quero lembrar Qual era a secretaria Mais forte Dua prefeitura Secretaria de obras Que mantinha e elegia Está bem Está bem O que você tem que fazer Ou uma ou outra Mas bem 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 Acima do que está hoje Nós ficamos vendo Qual foi o secretário de obras Que mais trabalhou em Sete Lagoas Que sabe tudo da secretaria Ele sabe tudo Sabe o que tem isto É aqui Ele trabalha Ele vai Baixo custo Baixo aqui Eu vejo o ele Com a tutela Que eu tenho dó dele Falta máquina Falta pessoal Falta arquiteto Falta mão de obra Falta tudo Realmente Entendeu? Agora É um guerreiro O prefeito do Inter Mandou fazer Comprar Máquinas Para varrer Para tratores Para tudo Aí vai funcionar Eu acho que Deve ser uma Bem montada Com a máquina Funcionar à vontade De acordo com a necessidade Da cidade E não Deve jogar com duas Se quiser fazer Comprar O que faça Que pode fazer serviço Para terceiros Mas na estrutura Que está hoje Hoje Ela é inviável Eu estou te vendo Você falar Sobre isso aí E tudo Termina numa palavra Que é dinheiro Sem dinheiro Não dá para fazer nada E aí Eu chamo a atenção Nos nossos telespectadores Porque Eu tenho falado Muito aqui Gente Sete Lagoas Perdeu o potencial Muito grande Quando ela perdeu Seu deputado federal Nós temos só um Deputado estadual E nós estamos Caminhando para a próxima Eleição Que é o ano que vem O tempo passa muito rápido Nós já estamos No meio do ano E aí É aquela história Daqui a pouco Começa a chegar Aquele monte Paraquedista aqui Se a gente não se organizar Aí vai Aquela situação Que já aconteceu Nos últimos anos Eu queria Que você me falasse Como é que está sendo Esse trabalho Como é que está sendo O pensamento político Tanto do grupo político Do prefeito Como também dos políticos De plantão Da cidade Nós teremos a repetição De outros anos Ou Sete Lagoas Vai ter juiz Esse ano Eu acho que o juiz Começa pelo Pelo próprio político Os partidos Que vão reduzir Num grupo Que vão criar Um grupo forte E que vão apresentar Um número mínimo De candidatos E que possa dar A possibilidade Do eleitor De falar assim Não Eu vou votar Em alguém da minha cidade Porque senão Fica aquela situação Que já aconteceu muito Às vezes um político Aqui Por exemplo Um presidente de partido Um vereador Um cara que já foi político Ele se alia A um político de fora Traz ele para aqui Para fazer uma campanha Na cidade Para ganhar uma graninha Na época da campanha E atrapalha O processo político Ele traz essa pessoa Para cá Que leva alguns votos E na verdade O prejuízo é maior Porque a gente fica Sem o deputado E o nosso imposto Que é pago Ele não volta Em emendas Infelizmente O estado de agosto Teve mais de 300 400 deputados Que foram voltados aqui Então um tem 10 votos Outro tem 100 Outro tem mil Outro tem 2 mil 3 mil E tudo Então se você pega Um deputado Que teve 500 votos Aqui Mil votos Teve Foi jogo de interesse Foi E quem apoiou Aquele deputado Uma grande parte Também Foi jogo de interesse Então um vereador Um candidato Vereador Um candidato A qualquer cargo Ali Ele vai ajudar O deputado Arrumar os votos Em troca O deputado Vai ajudar ele Financeiramente Para ele mandar A campanha dele Também Então quem está pagando A campanha Do vereador É o deputado Que está conseguindo voto Aí era Que o deputado Ganhou Você vai atrás dele Para arrumar uma emenda Arruma uma emenda Para o estado de agosto Nós queremos fazer uma creche ali Um milhão Nós queremos fazer uma UBS ali Um posto de saúde Mais um milhão Ele vai falar Não, não O que eu combinei com vocês aí Eu já paguei Não vou dar nada Eu tive mil votos só Como se mil fosse pouco Mil aqui, mil ali Mil ali Elege Entendeu? Então nós temos que votar Em quem tem compromisso Com a cidade A nossa vinda Para coligar com o patriota Eu sou do partido progressista Do índio do patriota Para a gente unir com o patriota Nós tínhamos um pensamento único Que era voltar A Sete Lagoas No patamar que ele tinha Há 30, 40 anos atrás Nós tínhamos dois estaduais Dois federais Inclusive o nosso último deputado Era do PP, né? Que era o Márcio Reinaldo Era o Márcio Reinaldo Então nós tivemos João Escolino Renato Zeredo Nós tivemos Sérgio Emílio O Luiz Tanuri Para estadual Os dois para federal Então o que que acontece ali? Hoje Sérgio Emílio não tem capacidade De ter um federal Entendeu? Então eu acho o seguinte É ter Deixar de fazer o jogo de endereço Pensar na cidade E Sérgio Emílio está perdendo Fortunas Por não ter Então a nossa vinda Foi com o intuito De nós fazermos Dois federais E dois estaduais Nós não queremos Que o deputado Que é a oposição A nós perca Pelo contrário Nós queremos Que ele ganhe E queremos Que o nosso também ganhe Porque quem vai ganhar? Sérgio Emílio Se ele está numa situação Ele vai puxar Com os deputados Do lado dele Nós vamos puxar Para o nosso lado Então no final Todos voltam Para 7 de agosto Só para você ter uma ideia Existe a verba Por exemplo Dos 72 milhões Que foi uma verba Conseguida aí Através de Márcia Renal Dos deputados federais Lá em Brasília Para a estação De tratamento de esgoto 72 milhões A fundo perdido O que que é A fundo perdido? Você não precisa pagar É o dinheiro de graça Tem a conta a partir Do número 5 Mas o dinheiro é de graça Então Aí vem uma verba Uma emenda De um deputado X Com mais de 1 milhão De reais Para construir uma creche Então vem Então essas verbas São que você consegue No governo federal No municipal Menores caras No governo Diga-se de passagem As verbas impositivas De um deputado federal Elas são opíssimas Essa é outra Essa é outra Então Essas que eu estou falando É que um deputado passa Ou deputado passa Ou o presidente da república O deputado estadual O deputado federal consegue Isso é o ano que vem ali Para você fazer Um financiamento Com juros baratinhos Tal, 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 tal Tirando isso tudo Tem a verba Impositiva A verba impositiva Para quem não entende O deputado estadual E federal Ele recebe X milhões de reais Por ano Para ele colocar Aonde que ele quiser Na base eleitoral Se eu sou deputado Para os Sete Lagoas Eu vou ter Criado a verba Para os Sete Lagoas Maldins Aqui de Baparaupeba Inhaúma Cachoeira Tudo A região inteira Caetanó Paraupeba Tudo Felislândia Aí eu vou criar Uma verba para ali Tá Então A verba impositiva É que é dado Fora essas obras Que o governo manda É uma obra que te dá Ela é sua, né? É do deputado Fazer o que ele quiser com ela Ela está Atualmente Estava em 16 milhões Que um deputado federal tem Que ele recebe por ano Por ano E estava partindo Para quase 20 milhões Por ano Quatro anos 80 milhões de reais Se o cara vai 20 milhões por ano Naquele ano Ele deriva Por exemplo O carro-chefe dele Que é o estado de Lagos 10 milhões do estado de Lagos Sobram 10 milhões Para ele abastecer As outras cidades Então Nós estamos perdendo Nada mais Nada menos Do que Só de verba impositiva 80 milhões Por ano Por mandato 20 milhões por ano Um deputado estadual Ele vai ganhar ali 6 milhões 7 milhões 8 milhões De verba impositiva Fora as verbas Que ele consegue Igual está vindo Essa verba Do governo estadual Do hospital regional Isso é por fora A verba dele Não é o problema O que ele quiser Você já pensou Se nós tivermos Dois Dois federais Seria 160 milhões Em 4 anos Você vai construir Uma creche 500 mil Multiplica-se O número de creches Multiplica-se O número de postos de saúde Multiplica-se Em assistência social Em escolas Entendeu? Olha o que Sete de Lagos Não está perdendo Agora Nós Vamos conseguir fazer Dois federais Dois estaduais Dois estaduais Eu acredito E nós conseguimos fazer Mas federal Nós vamos conseguir um E a gente conseguindo Esse um Nós vamos Desvingulando Dos paraquedistas Que vão buscar voto aqui E dentro do próximo Mandato 106 agora elege um E eles podem tentar Eleger o segundo Aí nós vamos ficar livre Das pessoas que vêm aqui Só buscar voto E depois Doutor Lerro Mas como é que você está vendo O grupo político De Sete de Lagos Atuando Porque eu tenho visto Falar aí Que tem Muito nome já Como Desejo De pré-candidato Que é uma avalanche A gente já está vendo A mesma situação Parecida com as últimas eleições Você acha que vai ter Como Agregar essas pessoas É, isso aí é o seguinte, é menos mal do que os forasteiros. Então, a pessoa que quer ser candidato, um, dois, três, quatro, cinco, dez, dez de sete lagos, queira ou não, eles são de sete lagos. Vai ganhar ou não vai, mas eles são de sete lagos, é menos problema. Agora, o problema é 300 de fora, vem buscar 10, 100, 200 votos aqui e tira dos nossos. Entendeu? Então, é o seguinte, é questão de bom senso, é questão de vaidade pessoal. O cara não tem 5 mil votos e quer entrar numa candidatura que vai precisar de 50. O cara tem que ter menos vaidade e tem mais pé no chão. E outra coisa, é consciência partidária. O partido não deixar aquele cara entrar, não dar legenda para um cara que ele vê que não vai ter voto. Entendeu? Mas aí, às vezes, entra necessidade e interesse partidário. Eles querem entrar para puxar voto para o partido. Vamos supor que você pega um partido meu, PP, Partido Progressista. Ele quer eleger dez deputados em Minas Gerais. Então, o que é que ele precisa? Ele precisa voto em Minas Gerais inteiro para somar cada deputado, cada 100, 120 mil votos, ele é juiz estadual. Então, se ele tem 30 mil votos aqui, dez ali, uma cidadezinha ali, igual um cara que não vai ganhar, tem cinco, aquele cinco está agregando. Então, o pessoal faz a cabeça da pessoa para entrar sem condição de ganhar. Mas ele está levando cinco mil para eleger um outro de fora. Então, tem um bom na cabeça de um partido que tem que ser consciente, mas, infelizmente, tem muitos partidos que usam a parte de agregar para eleger gente de fora. E você vê já algum nome assim flutuando aí, que a gente possa trabalhar? Tem, né? É o seguinte, a gente tem que chegar e fazer um consenso, por exemplo. Nós vamos pegar, nós estamos juntos aqui, Partido Progressista e Patriota. Então, tem eu e tem Duírio. Nós temos pessoas no Partido Duírio, do Convivência, que agregou com ele, que ele vai poder querer ajudar. Nós temos no Partido Progressista, eu estou como vice, mas nós temos no Partido Progressista, nós temos o Caramelo, que foi vereador, presidente da Câmara, que quase sendo eleito na eleição extemporânea. Tem o Pastor Alcides, que é presidente da Câmara, que agora também foi vice do Caramelo nessa época, que eles iam ganhar. Então, são pessoas que têm capacidade de ser. Agora, você tem que saber, por exemplo, tem dor no seu partido. Você tem que chegar e falar para você, olha, eu vou ser candidato porque eu tenho mais votos que você. Você tem que ter humildade de fazer uma pesquisa e ver. Não realmente você tem mais chance que eu, então eu cedo para você. E vice-versa, eu posso ceder para você. Agora, se todo mundo tiver vaidade achando que ele é o bom, não dá em nada. Não dá em nada. Aí é menos problema, porque são menos candidatos. Os paraquedistas de fora que são um problema maior. E nós temos lá na Câmara também alguns que pleiteiam isso, né? Tem, tem. Você vê, na Câmara tem um, dois, três que pleiteiam. Eu não vou citar nomes aqui para não magoar ninguém, né? E temos também a condição do atual prefeito, que na última eleição de deputado ele teve mais de 40 mil votos, bateu na trave, né? E depois veio eleito como prefeito, né? Então é um também que se quiser vir como candidato a deputado federal, ele já larga lá na frente, né? Na situação anterior, quando o Duílio candidatou a deputado, ele não ganhou de falta de sorte. Porque ele teve 40, 44 mil votos, faltou 250 votos para ganhar. Então ele praticamente teve voto para ser eleito. E na época ele estava mais, na época ele estava mais desgastado, ele não estava no auge que ele está hoje, né? Hoje, você vê que em toda pandemia, toda dificuldade, a aceitação nossa é boa, a dele, a minha, junto com ele, é bem, bem, bem melhor. Na época ele tinha tido menos votos, agora nós tivemos 62 mil votos. Se com 40 e poucos ele praticamente quase ganhou, agora ele teria mais chance. Quando evoluir aí do mandato dele, ele vai ter mais chance ainda de ser eleito. Entendeu? Então nós temos... É um bom nome, né? É um bom nome. Você também, né? Se ele tiver a chance de ir para deputado federal e ganhar, para sete de agosto é maravilhoso. Se ele não quiser e quiser ficar, cumprir os quatro anos, porque ele está na reeleição já, mais quatro anos vai ser ótimo, para sete de agosto também, porque a capacidade de trabalho dele é muito grande. Então é difícil, vamos ver com a capacidade de trabalho. É tão difícil, né, de escolher um... É, então é o seguinte, o duro tem chance? Muita. E eu acredito que nós vamos, a nossa aceitação, com o tempo aí, vai cada vez aumentar mais. Eu acredito que nós não vamos ter queda na nossa aceitação. E no caso, você também sendo chamado, você está pronto, né? É, eu tenho uma vantagem maior pelo seguinte, porque, do que no caso específico do Duírio, porque ele é executivo. Para ele ir para o Legislativo, para o Deputado Federal, ele tem que desincompatibilizar seis meses antes, então, abril, maio, do ano que vem, ele tem que desincompatibilizar, renunciar ao mandato e candidatar. Se ele ganhar, ele vai como deputado federal. Se ele perder, ele não volta. Se ele tem dois anos de mandato, ele perde os outros dois. Ah, ele não pode voltar como prefeito? Não volta como prefeito. Ah, então é muito difícil, né? Não volta. Então, eu vou expor. Ano que vem, ele está com um ano e pouco desse mandato. É um ano e... Nós estamos em maio. Um ano e cinco meses. Vai ter um ano e seis meses. Ele vai ficar mais um ano, até abril, maio, e tem que desincompatibilizar. Seis meses antes da eleição de novembro, ele tem que desincompatibilizar. Se ele ganhar, aí em janeiro ele vai embora para deputado. Se ele perder, ele perde esses seis meses que ele saiu e os dois anos. É muito difícil. E no meu caso, como vice, eu posso ir. Eu posso ser candidato a deputado. Se eu perder, eu posso voltar para vice-prefeito. E ele não pode. Ele perde o mandato. É difícil. Então, é o seguinte, se ele tiver certeza que ele vai ganhar segurança, aceitação da população, se ele entrar, ele ganha. Tranquilo. Agora, se eu tiver em dúvida, vou ganhar, não vou ganhar, tenho chance de ganhar, é preferível não ir. Então, é isso aí, gente. Tem que ter juízo na cabeça de todo mundo, principalmente dos políticos de plantão, e pensar na próxima eleição, que a gente tem que fazer um trabalho desde agora, já na população, para não votar nos paraquedistas. e para a gente eleger aqui o nosso deputado federal, pelo menos dois estadual. Né, doutor? É, eu sempre falo o seguinte, os paraquedistas que vêm para cá, igual nós estávamos conversando em off aqui, é o seguinte, se tem um cara de fora, um deputado de fora, vamos supor, o deputado é de Montes Claros, e tem família aqui, tem parente aqui, tem amigo aqui, se ele chegar e quiser fazer o seguinte, eu vou arrumar uma emenda dois milhões para o Sérgio de Lagoas, aí passou um ano mais um milhão, passou o outro mais dois milhões, ele está ajudando o Sérgio de Lagoas, como se ele fosse o cidadão sertagoano. Então, quem realmente adotar o Sérgio de Lagoas, o paraquedista, que adotar o Sérgio de Lagoas, trouxer verba para o Sérgio de Lagoas, muita verba, entendeu? É claro, nós vamos privilegiar os nossos, mas esse aí merece ter um pouquinho de voto, porque ele não está nos ajudando, merece a gente ajudar, mas é claro, nós vamos ajudar os nossos, primeiro é para ajudar. Agora, quem nunca fez nada para a cidade, nós não devemos adotar, hipótese alguma. Obrigado, Sérgio, Tiago, e eu quero que todo mundo, que não seja de Sérgio de Lagoas, que venha visitar Sérgio de Lagoas, e compare Sérgio de Lagoas hoje, com Sérgio de Lagoas daqui a um ano. Nós vamos ser muito melhores, gerar muito mais emprego, vamos ser muito mais bonitas, vamos ser turísticos. Então, o Duírio me deu a sua autonomia, é claro que a gente vai deslanchar agora, mas nós vamos ser, vocês podem fazer o comparativo, que vocês vão ver. depois que passar daqui um ano, dois anos, vocês vão ver, a nossa ideia é ter mais deputado estadual, mais deputado federal, a cidade deslanchar, porque atrás de Sérgio de Lagoas vem 35 cidades. Então, nós estamos aí, é para ajudar a região. Então, nós estamos aí, é um prazer estar aqui com o Santiago, eu e o Santiago, quando nós dois ficamos conversando aqui, é um papo descontraído, nós conversamos até demais, não é, Santiago? Nós conversamos demais, mas se não acabar o tempo, nós não paramos. Eu queria agradecer a todo mundo, e vocês fiquem sabendo, que nós estamos aqui, para o bem de Sérgio de Lagoas, tudo que precisar, nós vamos fazer, eu tenho uma carreira reconhecida como pediatra, eu tenho a carreira de quatro mandatos, de vereador também reconhecido, não seria agora, como vice-prefeito, que eu vou fazer o contrário. Então, obrigado a todos vocês. Ok. Muito obrigado a você, o nosso programa volta em breve também, aqui na TV Sérgio de Lagoas, e também na TV Combé. Um abraço, até o próximo Santiago.